O chicote do corpo é a língua Se tá na paz, não venha por sol na ferida Com a ideologia furada, conversa fiada Com a postura de puta, o tratamento é de puta Pelo modismo cê finge o que não é Cê fala o que não é, mas sem estresse O verdadeiro gangsta tá de pé Atividade total, falsário passa mal Trama é doutrina marginal Sangue, suor e lágrimas derramadas não são em vão É combustível pra missão É o fardo pesado do aprendizado Onde a consciência adquirida muda seus passos Pra filho da puta, os maquiados é o meu recado Trabalhe com a verdade e da mentira vai deixar de ser escravo Persistente é um homem de fé, é sem chance É pra aquele que não acredita no homem de Nazaré De tinta pistola, droga A rua tá cheia, como tá cheia De vagabundo se fazendo pra impressionar os outros Esquecendo de si mesmo, preocupado com os outros Cê é louco, ainda não entendeu Que só é manipulado pelo jogo Que não joga o jogo E que vai custar caro E que o favelado paga dobrado Vai, põe na balança O que pra você tem importância Um beijo na coroa, um abraço nas crianças Fazer amor com a sua dona Sem ter orado pela poder ir embora Quem é sabe o que eu falo Se pá, já conviveu com fracasso Quero que você tenha Revolta e coragem Finge te dar O que Deus de pequeno sonha Eu sei, já tive meu sangue frio utilizado Falsos criminosos mandados pro espaço Meu dinheiro rasgado, mau gasto E de brinde, a pior tranca do estado Tava sem freio Sem medo, sem receio Correndo atrás do sonho Mas vivendo um puta pesadelo E o que é bom, passa rápido e ligeiro Whisky com gelo Balada com as puta, com os parceiro Os malote, os coxinha perdido No ok toque, as pilha de dinheiro Um salve pra quem ainda tá no corre E que Deus guarde os verdadeiros Eu sei, tudo que eu passei E me tornei bem mais forte Fui um fora da lei Da ambição dos malote Restorado pela fé do Senhor Dividi dentro o ódio e o amor Iluminado sempre onde eu vou Isso foi Deus, não foi sorte Eu sei, tudo que eu passei E me tornei bem mais forte Fui um fora da lei Da ambição dos malote Restorado pela fé do Senhor Dividi dentro o ódio e o amor Iluminado sempre onde eu vou Isso foi Deus, não foi sorte No suor sai sangue, sempre se levante Siga avante Com cautela deslanche Correr pelo certo pode demorar Mas o pai lá de cima vai te abençoar Eu também já estive lá Com as PT com os ratatá Várias buceta pra me dar Como o bagulho é louco, negou Tudo se desfaz de repente Da mesma velocidade que se faz o presente Puxando 10 anos no fechado Não vale as noites no maior barato Eu sei como é que é Ter um refrigerado na mão Respeito e consideração Trabalhando é só humilhação É isso que eles querem que você pensa Tá louco pra te meter algema Virar número e estatística do sistema O drama tá roubando a cena E agora sem algema Só eu sei, tudo que eu passei E me tornei bem mais forte Fui um fora da lei Na ambição dos malotes Restaurado pela fé do Senhor Dividir dentro o ódio e o amor Iluminado sempre onde eu vou Isso foi Deus, não foi sorte Só eu sei, tudo que eu passei E me tornei bem mais forte Fui um fora da lei Na ambição dos malotes Restaurado pela fé do Senhor Dividir dentro o ódio e o amor Iluminado sempre onde eu vou Isso foi Deus, não foi sorte